Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente nenhum sonho que ele me falou Às vezes, você me pergunta por que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao seu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe e me deixa Talvez você não entenda Mas hoje, eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou, eu fui, eu vou Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as julhas de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão lhe mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas sabe que eu estou em você Mas você não está em mim As telhas Eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos Eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos peques e pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Eu sou raso Largo Profundo Eu sou a mosca da sopa O dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira do visão E mais Eu sou o amargo da língua A mãe O pai E o avô O filho Que ainda não veio Eu sou O início O fim E o meio Eu sou O início O fim E o meio